Nós estamos aqui na comunidade de Esmiril, a pedido de 10 produtores rurais para que fosse mudada uma estrada de acesso à comunidade. Nós pedimos ao senhor Jorge Marra, já faz um tempo, né Maria? Mas a obra está saindo agora, queremos agradecer ao secretário de obra Jorge Marra por atender o nosso pedido e o pedido dos produtores rurais. É um local de uma situação agrícola muito grande, que está sendo atendida agora a mudança dessa estrada. Tenho certeza que vai beneficiar toda a comunidade de acesso a Esmiril. Agradecer também ao prefeito Deró Marra, que nos deu total apoio para que procurássemos o secretário de obras para que fosse mudada essa estrada. Então está sendo concluída as obras aqui agora, a pedido do nosso amigo Marinho. Agradecer aqui primeiro ao menos o nosso companheiro Valdir aqui, que deu uma força, o nosso secretário Jorge Marra e o prefeito que liberou a obra para nós. Vai ser uma obra que já de grande tempo nós estamos precisando dela, que a outra estrada não está funcionando dela. Só agradecendo, primeiro, com o alquimio. Deus me fortuna. Obrigado.